E um homem de 37 anos morreu num acidente hoje à tarde em Aparecida. Ele estava numa moto e teria caído ao passar no quebra-molas. A Revana Oliveira está aqui com a gente para trazer todos os detalhes. Revana, esse homem não teria visto o quebra-molas, né? Boa noite pra você. Boa noite, Nayara. Boa noite a todos. Exatamente isso. Lá no setor Cruzeiro do Sul está sendo feito o recapiamento das pistas, né? E com isso, muitos locais estão sem sinalização. Segundo a família, ele não viu quando foi passar no quebra-mola, porque não tinha nem a sinalização do chão e muito menos a sinalização vertical. Então, ele acabou passando direto nesse quebra-mola e acabou batendo em árvores ali perto. Chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas infelizmente morreu ali no local mesmo do acidente. A Secretaria de Mobilidade de Aparecida diz que lamenta essa situação e diz que depois que é feito esse recapiamento, né? Ou até mesmo a construção de um novo asfalto, é preciso esperar o período de cura, que é de cerca de 15 dias, pra depois pintar ali, fazer a sinalização, né? No caso do chão. Mas, nesse caso, já poderiam ter feito pelo menos a sinalização vertical, né? Que pelo menos os motoristas não ficariam aí tão despercebidos, né? Tão sem noção ali do que estava acontecendo, né? Do que tem ali à frente. Mas a recomendação é que, nesse período, eles prestem bastante atenção nesses locais que têm obras pra evitar não só acidentes como esse, mas como outros também. Porque tem retirada de tampas de bueiro, são várias coisas que são necessárias nesse processo de fazer o recapiamento ou de fazer uma nova pista que acabam deixando buracos e elevações como os quebra-molas. Volto aí com vocês. Tchau, tchau.